O primeiro passo é você vai estar com a sua picanha aqui num recipiente e coloca a cerveja aqui. Sua receita da picanha mais macia do mundo. Nós vamos fazer cortes subaquáticos, subaquáticos trançados transversais aqui, ó. Isso aqui vai ajudar a cerveja a penetrar. Gente, a gente vai deixar a nossa picanha aqui submersa por 15 minutos e já voltamos. Passados 15 minutos aqui, bora aquele padrãozão, né? Agora vamos virar ela aqui e vou mostrar pra vocês o truque de mestre. Feito. Uma. Deixa que o barulho leve. Agora que a gente vai dando uma leve molhada nela. Uma luzinha tão rústica que a gente usa o facão de abrir mato. Vou deixar desse aqui, ó. Vai ficar bem mal passada no meio. Lenta essa iguaria do churrasco brasileiro. Não.